E a gente vai comendo muito isso. Então vamos ouvir. Neste dia especial, não quero deixar passar uma data importante, tão gostosa de lembrar. É um prazer imenso que meu coração abriga sempre que fecho meus olhos e peço nessa pessoa tão querida. Vocês sabem muito bem em quem estou falando. Estou falando de uma classe de gente brava, honesta e inteligente. Gente que luta pra valer. E como mestres nos ensinam a vencer. Professor querido, é por isso que estamos nós aqui reunidos para prestar tão simples a minha arte. Alguém que marcou nossas vidas, chegando com uma aragem, suave e doce aos nossos ouvidos, estimulando os nossos sonhos mais queridos. Neste tempo de muito estudo, tivemos muitos surpresos agradáveis, professores excelentes, que nos conduziram com o coração tornando nossas obras inefáveis. Lembramos de tantos professores marcantes, cujos nomes não poderíamos deixar na estante. Viviane foi a primeira, que chegou, que ao chegar com sua graça, simpatia e simplicidade, alebrou os corações dos professores da cidade. Ana Paula, que beleza, dialogando com firmeza, trazendo suas experiências e conhecimentos, nos mostrou que a educação e leitura, para o nosso país, além de solução, seria deliciosa a leitura. Regina, tão simpática e experiente, conversava sorrindo e contente. Ela nos mostrou o letramento digital. o ponto risco pode ajudar para a educação realizar e ser um excelente canal. Arrões. 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 Arrões, com seu sotaque charmoso. Arrões. Fala isso. Não quero sotaque, fala isso. Deixou todos encantados e também preocupados. Pensando em entender tal matéria tão complexa, com ética e com logística, mas com sua voz macia, do final foi sua alegria. Irpando é o marco, não se sentindo sua alegria. ao cruzar a porta naquela tarde tão fria. Com seu comportamento tão seguro, mostrando ser tão maduro e tarimbado, que nos ensinou a ser bom professor nesse sangue engraçado. Grã-particalização. Por que posso esquecer de um professor tão jovem e bacana? Esse conceito, nada simples, nós pudemos aprender. Com a ajuda do mestre Fábio, que com a sua mão estendida, além de sua acolhida, gramaticalização nos deixou para não mais esquecer da vida. Carlos Sérgio já chegou arrasando com seu talk show falando sobre coisas novas e interessantes. Com sua didática fascinante, nos deu asas à imaginação, despertando em nós criatividade para que em cada atividade comece a aula de verdade e a aula do coração. Júlio Sérgio. Você precisa um referencial de dedicação, de paixão pelo ensino e suas pesquisas tão importantes, não deixaremos um instante você de fora do meu espaço. É para vocês, professores fantásticos e amáveis, nesse dia especial, dedicamos tão simples a homenagem. Vocês, professores fantásticos, queremos conosco levar com carinho a sua idade. Ana Paula, que beleza, dialogando com firmeza, trazendo suas experiências e conhecimentos, nos mostrou que a educação e a leitura para o nosso país, a aula de solução seria delicioso. A palavra das provérbicas dizendo para os exemplos da Ásia é muito bom, porque, primeiro, eu estou muito agradecido pela oportunidade e por participar com vocês, essa tarde, e em algum momento, como a Paula falou, eu acho que a aula de todo mundo solução é muito dolorida, nessa situação que nós estamos aqui, quando eu digo nós é a categoria, embora nem todos sejam professores do Estado, mas eu acho que fica a autoestima em alguns estágios, e eu acho que, nesse momento, nós estamos a parte um pouquinho próximo do zero, talvez abaixo do zero, e são essas situações que nos fazem amar a nossa profissão. Porque eu acho que a profissão que nós escolhemos, embora a sociedade tenha preocupado ao longo desse último século e início desse século, esse século do estímulo, é até preocupado a nossa profissão, como o professor, ser aquela pessoa que ama a sua profissão e tem essa vocação, assim como os trajes de assistência, o que é meu professor com o território que é sinceramente o seu giro, e a nossa profissão é a nossa profissão de sucesso, não só porque nós queremos o bem das outras profissões, mas é porque o mitravo não está com isso, não está aí, nós temos excelentes professores, cada vez mais as pessoas estão mecanismos, cada vez mais estão procurando, e vou ter que investir mais na sua profissão, mas infelizmente a sociedade está trabalhando pelo menos a carreira profissional do professor, mas a profissão que nós escolhemos, como eu estou dizendo, nós temos de lidar com isso, porque nós lidamos com situações em que os alunos nos colocam para cima e você se sente estrela, se sente de Deus, e tem outra situação que pelo simples fato do seu aluno não ter se dado bem naquela prova, ou então você não tem conseguido comunicar com os seus alunos exatamente, porque fazer com que ele compreenda a carreira azul, você se sente um pouco a ordem de cima cai um pouquinho, então, e essas são situações que nós aprendemos a lidar, nós não aprendemos a lidar com essas ainda que o sítio nos impõe, e que o público nos impõe, o que o sítio nos impõe, mas com essa análise é que nós aprendemos a lidar, porque a nossa profissão não tem como ser, se temos um poder assim, não tem como ser um novo, cada dia nós enfrentamos situações novas, e é por isso que nós estamos tão cheios da limpeza, tão cheios de vontade, de ensinar, de aprender a uma vez. Muito obrigado a vocês, obrigado a vocês, para todos os dias. Eu vou falar então só da minha porquê que eu sou professor, eu tive uma grande chance, uma grande oportunidade, essas oportunidades são muitas na vida, de sair da minha família biológica, é uma família muito bacana, mas que bom, porque eu não estou nela, porque eu tenho muitos problemas, e ter ido para uma outra família, e a outra família era mais difícil, porque era pobreza extrema, e a minha mãe, ela era uma pessoa incrível, eu ensinei a minha mãe a ler e escrever, ela não sabia nada disso, embora fosse uma mulher muito letrada, uma grande artista plástica, fazia escrituras maravilhosas, pintava quadros, era uma pessoa incrível, mas não sabia ler e nem escrever, e eu descobri isso com um certo tempo, porque para não me desestimular, ela fingia que lhe ia, depois eu descobri que ela não sabia ler e escrever, e ela não sabia alfabetizada, a minha mãe, trabalhava duro para dar conta, de três filhos biológicos, e ainda mais eu, que ela feia a vontade, e a gente morou muito tempo debaixo de água, a gente não sabia o que era na casa, noites de chuva, que eram raras no sertão do Ceará, mas tinha, e também, naquele calor descaldante, cotidiano, aquele calor piante que o sertão do Ceará tem, ela estava lá desesperada, querendo proteger os três dela, e mais o negrinho que ela pegou para criar, que era assim que diziam para ela, você é louco, você vai pegar esse negrinho para você, você já tem tantos, e tal, e aí a gente batalhou muito, somente com dez anos de idade, é que ela conseguiu me dar uma primeira saudade, para a gente não sabe, aqueles papéis, que no interior a gente chamava papel de boteco, para, eu lembro, parece um papel madeira, quando ela faz uma coisa, é papel de inclui, aqueles papéis a gente pegava na rua, que ela mandava a gente pegar, ela encomava com um cerro a brasa, costurava e fazia o nosso caderno da vida, e assim foi, e ela me levou para o mundo visualizamente, que é essa manchinha, né, e lá, nós tínhamos que pegar, na cestinha do lixo da escola, e isso forçou, então, a parigrafia é bacana, porque eu tinha que fazer um esforço imenso, para pegar o laço com o toquinho, que já era bicho, e que era bem significado para mim, como material, de estudo, então, ela, eu devo tudo a ela, a integridade, a ser muito, a ser muito gentil com as pessoas, que ela ensinou isso, e em 2017, já professor da UFC, eu fui coordenar um congresso, de umas 500 pessoas, e ela estava muito doente, e nas vésperas do evento, ela faleceu, e eu quase pido, se não fossem os meus orientantes, os meus concíntios, que abraçaram o congresso, e levou tudo, para, a Janaína estava na época, levou, levou o congresso para a UFC, e eu me lembro, de, de, pensar nela, com muita força, eu estou dizendo assim, meu Deus, como é que eu faço, ela no hospital, nessa situação, e eu, com essa multidão, de gente, para poder, gerenciar, o dia do congresso, está chegando, a FUNCAP, negou dinheiro, né, quem me deu dinheiro, foi a FAPESP, que é uma agência de pesquisa, de São Paulo, me deu dinheiro, para pagar, a passagem dos convidados, ou até as pessoas, e o meu estado, não me deu, né, a FUNCAP, não teve dinheiro, foi o evento, e eu me lembro, de uma palavra, que ela me disse, quando, eu era adolescente, ela chegou para mim, e falou assim, ela já sabia ler, já tinha ensinado, ela pegou, nas minhas costas, e disse assim, veja que imagem linda, você tem, nas suas costas, dois pares de asas, se você, não usar, essas asas, para voar, esse pode, atrofiar, e virar um montrônomo, esse virar um montrônomo, você vai ficar um confundo, vai ficar feio, o que era para te levar para cima, vai se transformar no peso, então, eu era muito medroso, tinha muito medo de tudo, e ela disse, você tem que parar, com esse medo, você tem que voar, foi assim que ela me disse, ela nunca foi à escola, ela não sabia construir, imagens literárias bonitas, como essa metáfora, da asa, do anjo, do montrônomo, tudo isso, era de uma mulher muito letrada, e eu pensei nisso, esse evento vai dar certo, vai dar certo, e nessas palavras, né, no dia que ela faleceu, foi o dia que a FAPES, mandou o dinheiro, para poder pagar um monte de conto, eu não sabia que ia pagar, o reitor da UFC, não me ajudou em nada, o aniversário, não me ajudou em nada, poucos professores, do PPG, do DLV, sim, se encajaram nessa história, e foi o governo de São Paulo, só porque em Guedonico, professora da Unicam, e a Denise Perto de Braga, professora da Unicam, e a professora Fabiana Comeza, da Unesco, três professores de três estaduais paulistas vinham, e ele se achou na obrigação de pagar muito dinheiro, para ele pagar as contas do congresso, então assim, eu nunca esqueço as palavras, eu mentalizei tanto, no dia que ela morreu, e eu fiquei desesperado, aquela dor horrorosa, de ver que é que eu faço a minha vida agora, e daqui a uns quatro dias, o evento começa, e eu não sei como eu vou pagar a tanta conta, e assim, hora para outra, esse dinheiro chega, então, por isso que eu acho que não vai dar a pena ser professora, e para fazê-la feliz, eu fiz primeiro direito, depois a questão de delas, eu fazê-la de letras, sem que ela soubesse, quando ela foi saber, eu já estava quase no segundo ano do curso, porque ela queria mesmo que eu fosse doutor, e eu dizia para ela, eu vou ser doutor sem ser juiz, sem ser educado, e que bom que ela foi assistir a minha defesa, ela fez parte de tudo isso, então eu acho que tudo eu dei para ela, então é para ela que eu quero tirar o chapéu aqui, de vocês. Muito bons alunos para vocês.